Cultura da ação, o Cine com Pipoca. É, eu sou o Vinícius montando o Cine com Pipoca. E ela é Raquel, trabalha pro Cultura da Ação também, né? Oi, Raquel. Vimos Meg, Mega Tubarão. Depois de... O Tubarão tá comemorando... De 75, tá comemorando 50 anos, eu acho. Tá fazendo aniversário o Tubarão do Spielberg, né? Não, ele tem 43 anos. 43 anos. 43, é. Mas tá fazendo aniversário agora. Daí fizeram esse filme, Mega Tubarão. O Jason Stanton brilhantando o elenco, né? Vinícius, o que você achou desse filme? Então, eu achei ridículo o roteiro pavoroso. Com cenas muito absurdas. Situações de resolver os problemas, achei patético. Os efeitos estão maravilhosos. A parte técnica é o ponto mais alto do filme. Atuações do Jason Stanton, ele até faz como pode no filme. Tem aqueles diálogos... Sarcástico, né? Bem sarcástico. Todo filme que você já viu dele, sabe? Bem sarcástico. E o resto do elenco não me acrescentou nada. Participações totalmente inúteis. Personagens descartáveis. Aquilo que você vê e depois esquece. Bom, eu acho o seguinte. Parte técnica, como o Vinícius falou, o filme é muito bom. Não tem necessidade nenhuma de você assistir em 3D, tá? Não tem 3D nesse filme. Não tem nada saindo da tela. O Tubarão não vai pular no seu colo. Então, não precisa pagar o 3D, tá? Não gasta dinheiro com isso. Toda técnica do filme CGI é excelente. Só que, cara, o que acontece? Filho, se você assiste Shark Week na semana do Tubarão na Discovery, você sabe que um tubarão com mais de 7 metros, assim, não é rápido daquele jeito. O tubarão parece um míssil naquele filme. Ele chega numa praia que tem milhões de pessoas, assim, com um monte de perninha dentro da água ali. Ele vai comer o cara que tá na bola, lá no alto, só pra poder se amostrar. O tubarão tem que pular, entendeu? Cheio de decisões ruins, entendeu? Os caras têm uma base, entendeu? Que fica lá na China. Cheio de recursos. Eles têm bombas, eles têm milhões de helicópteros. Navios. Navios, tem milhões de coisas. Mas eles querem primeiro jogar lancinha no tubarão, fazer mergulho, a de dive. Entendeu? Ah, não dá, cara. Não dá. É, não dá. E não tem sangue, como você vê em todos os filmes de tubarão. Desde há 13 anos. E não te dá medo, jorra cenas de sangue. Sobre esse ponto do medo, eu acho que a galerinha Blockbuster, eu acho até que ele tem um senso de urgência, assim. Ele tem uma música que dá um senso de urgência. Ele tem uns sustinhos, uns sustinhos interessantes, assim. Até salva um pouco, assim. Alguns sustinhos, um senso de urgência. Mas, cara, heroísmo demais em cima do Jason Stanton. Vai ficar, vira super-herói demais. Mas, cenas surreais demais dentro de uma concepção de tubarão em si. Pra uma galera Blockbuster, assim, o filme tem ritmo, ele vai divertir, tá? Vai ter umas piadas bobas, entendeu? Tô falando do elenco, não é? Han Wilson. É, o Han Wilson, ele é o dono dessa base, dessa plataforma que tá lá na China. Harry Mudge, atualmente no Star Trek Discovery, a gente faz review do Star Trek Discovery pra vocês. Ele já entra dentro da plataforma fazendo uma piadinha de Star Trek. Eu gostei muito. Na verdade, é a piada que eu mais gostei no filme, porque as outras, na verdade, eu acho muito bobas. Eu acho o senso do Jason Stanton de sarcasmo, até interessante na história. A atriz chinesa, eu gostei dela. O Bingbing, que foi visto em Transformers, a Era da Extinção. A gente tem o cara do Walking Dead também, como é que eu não me lembro? Cliff Cutts. É Fear the Walking Dead. É do Fear the Walking Dead. É o Game Balls do The Walking Dead, não é o The Walking Dead, não. Exatamente, o spin-off do Walking Dead, ele tá no filme. E são as pessoas que eu mais destaco no elenco, assim, porque o restante é a menininha, engraçado. Tem a Ruby Rose, que mais recentemente foi adicionada como a nova Batgirl nos cinemas. Exatamente. Ela tá bonita no filme, ela tem até bastante texto em relação aos últimos filmes que ela fez. Ela fez John Wick, ela fez... E do XG Ativado. E do XG Ativado. Ela não tinha tanto texto assim, nesse filme ela tem mais texto. Legal, né? Deve um pouco mais de destaque, mas o personagem é totalmente descartável. É, ela é de Horas de The New Black, né? Ela surgiu em Horas de The New Black. Então, e o que você achou, Raquel, do filme? Fala a sua opinião. Não, blockbuster. Não quer falar? Então não fala. Ela tá triste, ela sei lá que ela tem medo de tubarão. Ela ficou triste porque o tubarão morre no final. Olha só, que triste isso, gente. Já deu spoiler pra... Já deu spoiler. Olha o spoiler. Já joguei na cara logo de vocês, logo. E tem mais coisa que morre, mas eu não vou falar. Não, não vou falar quem morre mais. Mas é isso, galera. Eu acho que é um filme que não tem uma consistência. Se você realmente gosta de filme de tubarão, aquele senso de urgência, uma profundidade nos personagens, não vai agradar muito. Esse diretor tinha feito o Zorro, né? A lenda do Tesouro Perdido e também um filme com Anthony Hoppin chamado Instinto. O filme tecnicamente tá muito bom, música boa, fotografia interessante, mas não me agrada se... O filme basicamente foi feito virar mais um super-herói. É. Só foi isso que ele fez. O Jason Stanton. Ele só vai salvar as pessoas. O Jason Stanton. Isso. O Jason Stanton é virar super-herói. Pois é, e ele é na munheca mesmo. Deixa eu dar a minha nota que eu esqueci. Só a nota. A nota é importante. Dei um e meio de cinco. Que estrelinha. É isso aí, galera. Tubarão, mega tubarão de Meg. Vai ao cinema. Você vai se divertir. Você leva os amigos, vai dar risadinha e tal. Tem uns sustinhos. Tem uns sustinhos, mas não espere tanta profundidade, não tem muito sangue. Cultura da Ação. Sim, com pipoca. www.simcompipoca.com.br E é isso. Cultura da Ação, você tá aqui no canal, tá? Se você for dar a sua nadadinha, cuidado com o que tem debaixo do mar. Beijão pra você. Até a próxima.